Sobre está pronta ou não está pronta. Eu acho que essa é uma coisa que eu gosto de falar principalmente para a mulher. A gente tem que estar pronto. Não importa, você tem que estar. Eu agarro as oportunidades que a vida me dá, todas elas. Às vezes é uma grande brincadeira da vida que você toma uma puxada de tapete, mas a grande maioria das vezes não é uma brincadeira. E eu estou pronta para elas. Se você perguntar para um homem, você está pronto para esse desafio? Dependendo do interesse dele, ainda que ele não esteja nem um pouco pronto, ele vai falar, estou pronto. Vamos supor, você vai ter que morar fora, falar um inglês brilhante. O seu inglês é médio, mas você vai ganhar uma grana e você vai ter um desafio de morar um ano fora, numa empresa, você vai falar, estou pronto. Mesmo que você não tenha inglês para isso, você vai se virar, vai fazer um curso à noite, não vai contar nada para ninguém, mas você vai pegar. É uma característica mais masculina. A mulher quer estar sempre muito bem na fita, pelo menos é assim que eu vejo. Nós, mulheres, temos uma dificuldade de falar, estou pronta. A gente fala, não, espera aí, que eu posso ser melhor aqui. Eu quero fazer, mas quero fazer muito bem. Então, ainda falta um pouquinho para eu estar pronta. E nesse falta um pouquinho, a gente perde a oportunidade. E eu, porque a vida me fez assim, e eu agradeço, porque eu não tinha escolha. Eu não tive escolhas. Eu tinha que pegar. Diferente de hoje, que eu, graças a Deus, posso escolher. Mas eu esqueço que eu posso escolher e finjo que eu sou aquela Adriane que tem que pegar. Porque é isso que me fez chegar até aqui. Quando as pessoas falam da minha resiliência, da minha força, eu não quero saber. Eu pego as oportunidades. Sobe no palco com o Bibi Ferreira para substituir o Lucélia Santos. Nunca tinha feito teatro na minha vida, só teatro de escola, na escolinha. Achava que eu não ia conseguir fazer aquilo, porque o teatro é um troço muito difícil de fazer. Falei, é claro, vou fazer sim. Tanto que minha mãe foi ver o meu primeiro em sala, levantou e falou, vamos embora, minha filha está muito feia. Eu falei, não, espera aí, o meu primeiro em sala. Ela falou, não, mas você não dá para esse negócio. Está feio. Ela levantou na plateia, desesperada. Mãe, sabe? Mãe que não quer ver a filha pagar mico. Então, eu tenho essa relação de agarrar essas experiências, principalmente quando elas são desafiadoras. Então, o que eu falei aqui sobre estar pronta é que eu quero que você, mulher, menina, esteja pronta. Ainda que você não esteja, fique pronta no meio do caminho, mas não deixe a oportunidade passar, porque você vai se arrepender depois. Porque a oportunidade, ela pode vir de outras formas, mas igual aquela, naquele momento, ela não volta. Aquele dinheiro que bateu na tua porta, naquele momento, quando falam comigo da Playboy, eu não me arrependo nem um pouco. Eu amei ter feito a Playboy. Sabe? Ela me salvou muito de muitas coisas. Eu não posso passar uma borracha nisso. Sabe? Então, aquilo volta? Não volta mais. Entendeu? Então, acho que a vida também é feita um pouco dessas oportunidades. Então, esteja pronta para o que a vida te oferece. Eu falei, estou pronta. Me caguei toda. Imagina. No sequência, eu já estava com o coração saindo pela boca, porque, primeiro, fã do programa. Segundo, substituí um cara que eu adoro, que é o Mion, que é meu amigo, e que brilhou pra caramba. Sorte minha é que ele brilhou muito lá na Globo. E está brilhando também. Então, ele encontrou o caminho dele e a roda girou. Porque é um pouco da energia da vida. A roda girou e eu entrei nesse lugar. Entendeu? Por quê? Porque brilhei no Power Couple também. Então, a gente tem que... Aí eu falei, bom, agora eu tenho na minha mão a possibilidade de apresentar um programa que eu sempre amei, mas que eu não posso ser comparada com ele. Eu tenho que encontrar o meu tom. Eu acho que em duas, três semanas eu encontrei. No estreia eu estava super nervosa, foi passando, eu fui encontrando e encontrei o meu tom. Eu cheguei lá. Mas não foi uma coisa assim que eu falei, beleza, estou prontona. Eu peguei e falei, estou prontona, mas no fundo... Não, aquele cagacinho. Não tem razão. Estou prontona, mas estou prontona mais ou menos. Mas tudo bem, vamos lá. Estou agarrada no negócio. E eu acho que é isso um pouco da nossa vida. Se você um pouco não faz isso acontecer, as coisas também não mudam. Sabe aquela coisa um pouco de querer coisas novas? Mas você faz sempre a mesma. Como é que você vai querer que as coisas mudem se você continua a mesma? Você tem que também se mexer e se arriscar. A vida é feita de risco também. Risco que eu falo nesse sentido, de botar a cara para bater. Eu fui lá botar a cara para bater e tudo bem.